A segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita a deputados e deputadas que façam o registro biométrico no terminal, observando-se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores. Projeto de lei nº 1.281 de 2023, no primeiro turno, e 2.805 de 2021, em turno único, do deputado Coronel Henrique. Projeto de lei nº 2.337 de 2024, em turno único, do deputado Fábio Avelar. Projeto de lei nº 57, no primeiro turno, e 704 de 2023, em turno único, do deputado João Júnior. Projeto de lei nº 4.118 de 2022, em turno único, do deputado Mário Henrique Caixa. Essa presidência avocou a relatoria dos projetos de lei nº 780 de 2019, 1.382 de 2023, ambos em primeiro turno, e o 1.273 de 2023. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Passamos ao projeto de lei nº 780 de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Coronel Henrique, que altera a lei 20.824, de 31 de julho de 2023, que concede incentivo a projetos esportivos e dá outras providências. Sou o relator da matéria e, a partir de então, eu passo a emitir o parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 780 de 2019, da Comissão de Esportes, Lazer e Juventude. De autoria do deputado Coronel Henrique, a proposição epígrafe altera a lei estadual nº 20.824, de 31 de julho de 2013, que concede incentivo a projetos esportivos e dá outras providências. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de Esportes, Lazer e Juventude e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade, legalidade e judicialidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 102, inciso 19 do Regimento Interno. Fundamentação. Projeto de lei e análise objetivo alterar o mecanismo de incentivo fiscal ao esporte de que trata os artigos 24 e 28 da Lei Estadual nº 20.824, de 31 de sede de 2013. O incentivo em questão concede crédito otorgado do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, o ICMS, nos termos do convênio ICMS nº 141 do Conselho Nacional de Política Fazendária, de 16 de dezembro de 2011. As alterações apresentadas pelo projeto de lei e análise são listadas a seguir. Estabelecimento de limites fixos para a concessão do incentivo fiscal entre 0,15% a 0,3% da receita líquida do ICMS que coube ao Estado no ano anterior ao da concessão do benefício. Na legislação atual, esse percentual é fixado anualmente pela Secretaria de Estado da Fazenda. A ampliação do percentual que os apoiadores de projetos esportivos podem deduzir do saldo devedor mensal do ICMS de 2% a 6%. A Lei Estadual nº 20.824, de 2013, prevê que essa dedução varia entre 0,01% e 3%. Previsão de aplicação de recursos em projetos esportivos que atendam aos municípios com índice de desenvolvimento humano municipal, o IDH, menor que 0,7%. Definição de limite de crédito por inscrição estadual no valor máximo de 800 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais. A Lei nº 20.824, de 2013, prevê que esse limite será definido a cada ano por meio de regulamento. Previsão de que o percentual de 10% do valor do incentivo destinado a projetos esportivos que apresentem maior dificuldade de captação de recursos seja repassado diretamente ao executor. O incentivo a projetos esportivos, por meio de renúncia fiscal do ICMS, foi instituído pelo Conselho Nacional da Política Fazendária, o CONFAS, por meio de convênio ICMS nº 141, de 16 de 12 de 2011. A resolução prevê que os Estados podem conceder crédito otorgado do ICMS para apoio a projetos esportivos, ficando limitado o incentivo a até 0,5% da parte estadual da arrecadação anual do ICMS, relativo ao exercício imediatamente anterior. O percentual de renúncia a ser realizado em cada exercício é fixado pelas Secretarias Estaduais de Fazenda. Por meio, por fim, o convênio prevê que os contribuintes podem deduzir entre 0,01% e 3% do saldo devedor do ICMS, conforme escalonado por faixas de saldo devedor anual. Ao analisar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o estabelecimento de limites fixos para a concessão de incentivo fiscal, a ampliação do percentual que os apoiadores de projetos esportivos podem deduzir do saldo devedor mensal do ICMS, e a definição do valor das 800 mil unidades fiscais do Estado de Minas Gerais como limite de crédito por inscrição estadual. Violam os termos do convênio ICMS 141, de 2011, e o artigo 14 da Lei Complementar Federal 101, de 4, 5, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A Secretaria de Estado da Fazenda, um dos órgãos para o qual o projeto foi baixado em diligência pela comissão predecessora, também se posicionou contrariamente às alterações mencionadas no parágrafo anterior. Como essas alterações versam sobre aspectos financeiros do benefício fiscal, entendemos que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária poderá realizar análise mais profunda. A proposição também foi baixada em diligência para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a CEDESE, em relação ao estabelecimento de limite mínimo de 0,15% da receita líquida do ICMS para concessão de incentivo fiscal a projetos esportivos. A pasta se posicionou favoravelmente e afirmou que isso implicaria aumento de aproximadamente R$ 9 milhões por ano para o apoio a projetos esportivos, o que impactaria de forma positiva a política estadual de esporte. Tal argumento foi ratificado quando, da discussão da proposição e análise, no escopo do ciclo de debates, Lei de Incentivo ao Esporte, Caminho para o Desenvolvimento Social e Econômico de Minas Gerais, realizado nessa casa no dia 5 de 5 de 2024. Os palestrantes e debatedores do evento frisaram a importância de incentivos por parte do setor público para a consecução da política esportiva e para a inclusão por meio do esporte, demonstrando que o incentivo previsto na Lei Estadual 20.824, de 2023, permitiu a realização de eventos esportivos de grande porte, que impactaram de modo significativamente positivo a economia dos municípios em que ocorreram. A ampliação do número de atletas com e sem deficiência física aptos a disputar competições esportivas de alto nível. A inclusão por meio da prática esportiva, já que os recursos da lei permitiram às entidades beneficiadas ampliar a oferta de atividades esportivas ao público, dentre outros. Também foi pontuado que o esporte é uma política de alto custo-benefício, já que a sua implantação, além de não demandar o despêndio de vultuosos volumes de recursos, gera benefícios significativos, como a promoção à saúde, a formação do caráter, a capacidade de lidar com a diversidade e o potencial afastamento de seus praticantes de atividades ilícitas. No entanto, apesar desses benefícios, em Minas Gerais, os recursos públicos destinados à promoção dessa política, sobretudo por meio de incentivos fiscais, estão estagnados há 11 anos, o que vai na contramão de estados como São Paulo e Rio de Janeiro, que, cientes dos benefícios advindos do fomento estatal à política de esporte, concede incentivos fiscais bem superior ao de nosso Estado. Merece destaque ainda o fato de um mecanismo de incentivo previsto na Lei nº 20.824, de 2013, ter se tornado mais conhecido ao longo do tempo, o que significa que há demanda para a realização de projetos esportivos. No entanto, tal demanda é reprimida, já que, a cada ano, os recursos direcionados ao incentivo fiscal ao esporte se esgotam cada vez mais cedo. Em 2024, isso ocorreu no mês de abril. Caso essa tendência seja mantida, haverá um momento em que recursos não serão suficientes para sequer um mês. Apesar dos argumentos favoráveis, à ampliação do incentivo fiscal para o esporte apresentado no ciclo de debate, a CEF manteve o posicionamento adotado na resposta ao pedido de diligência da Comissão de Constituição e Justiça. Também informou que há outros recursos para o financiamento da política de esporte, como a Lei Estadual 16.318, de 11 de outubro de 2006, que concede desconto para devedores inscritos na dívida ativa, que apoia o projeto esportivo, a Lei Estadual 18.030, de 12 de 1 de 2009, Lei do ICMS Solidário, que dispõe sobre a destinação da cota parte do ICMS devida aos municípios. Em relação à primeira norma, o incentivo nela previsto é pouco efetivo, tanto que apenas um proponente conseguiu se beneficiar desde a promulgação da norma. Os participantes do ciclo de debate afirmaram que o dispositivo na Lei Estadual nº 16.316, de 2006, transfere para os proponentes de projetos esportivos a responsabilidade de cobrar os devedores do erário, já que, para conseguirem ter os projetos financiados, devem obter, junto ao devedor, a confissão do débito tributário. Além disso, diversos sujeitos passivos inscritos na dívida ativa questionam os débitos perante o Poder Judiciário ou optam por pagá-los quando a administração pública edita normas nas condições mais favoráveis às disposições na Lei nº 16.318, de 2006. Já em relação à Lei nº 18.030, de 2009, não procede a afirmação de que é mecanismo de financiamento ao esporte, pois, além de versar sobre recursos pertencentes aos municípios, esses não são vinculados à determinada política. Em outras palavras, os recursos recebidos a conta do critério esportes, de que trata o artigo 1º do inciso 15, da referida norma, não devem obrigatoriamente ser aplicados em políticas públicas de esporte. Então, sobre essa perspectiva da política de esporte, a ampliação do incentivo previsto na Lei nº 20.824, de 2013, não apenas é meritória, como também necessária para garantir continuidade das ações desenvolvidas sobre a EDGE desse benefício, razão pela qual somos favoráveis à aprovação da proposição nos moldes da redação original, mas com as modificações constantes no substitutivo nº 2, que leva em consideração as propostas apresentadas no ciclo de debate pela CEDES, ao longo da tramitação da proposição. Adequa os percentuais de dedução ao disposto no convênio ICMS nº 141 do Conselho Nacional de Política Fazendária, de 16 de dezembro de 2011, e prevê mecanismo de transparência na gestão dos recursos na Lei de Incentivo ao Esporte. Por fim, os aspectos orçamentários e financeiros da proposição em tela serão oportunamente analisados pela Comissão de Fiscalização Financeira. Conclusão em face do exposto, opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei nº 780, de 2019, na forma do substitutivo nº 2, a seguir, redigido, e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. em discussão parecer, em certa discussão, em votação parecer... Para encaminhar, Sr. Presidente. Com a palavra, o deputado Coronel Henrique. Bom dia, Sr. Presidente, deputado Vitório. Agradeço a presença também, deputado Fábio Avelar, deputado João Júnior. Nessa manhã histórica aqui para o esporte de Minas Gerais, depois de cinco anos que esse projeto tramita nessa casa, ele finalmente vem para um parecer favorável dessa comissão. Agradeço muito ao deputado Vitório pelo relatório, por colocar em pauta. Um agradecimento também especial ao nosso presidente, deputado Tadeu Martins Leite, pela sensibilidade, pela autorização para a realização do ciclo de debates, que aconteceu no último dia 5 de julho, e verificar que realmente a voz do esporte finalmente foi ouvida. Registro aqui, nesse momento, a presença do Kelson, do Rafael, do Marcelo, que são aí defensores e hoje representam todos aqueles que estiveram aqui na última sexta-feira e também todos aqueles que, às vezes, não têm voz. As crianças, os jovens que têm acesso a projetos sociais que são incentivados e financiados por essa lei que realmente precisa se modernizar. Como muito bem se destacou aí no relatório, uma lei de 2013, e esses índices hoje não atendem mais à realidade. E destaco aí o que o relatório colocou de uma demanda reprimida justamente por se esgotar muito rapidamente esses recursos, que hoje giram em torno de 27 milhões. Portanto, solicito aos deputados o encaminhamento do voto sim, do parecer, em primeiro turno. Acredito que, após a aprovação já encaminhada à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, esse projeto estará pronto para plenário no momento em que o esporte vive essa carência dos recursos esgotados. Essa lei não tem o condão de resolver os problemas agora do ano de 2024. E fica aqui, deputado Vitório, com o meu agradecimento, mais uma vez, a certeza de que nós, aprovando esse projeto de lei, tendo a sanção do governador, resolveremos aí os problemas nos próximos anos, melhorando essa alíquota. Mas nós temos problemas para resolver no ano de 2024, e fica o meu compromisso com os representantes do esporte para que nós consigamos, junto ao Executivo, conseguir ações emergenciais para cobrir as necessidades do esporte nesse ano de 2024. Eu encaminho, sim, mais uma vez, muito agradecido, gratidão, senhor presidente, por, depois de cinco anos, esse parecer, finalmente, ser colocado em votação nessa comissão. Encaminho, sim, muito obrigado. Devolvo a palavra. Para encaminhar, o deputado João Júnior. Muito obrigado, presidente Vitório. Contando aqui, nesse momento, com nossos amigos, Fábio Avelar, deputado Coronel Henrique. E a verdade é que nós, a Assembleia e essa comissão, estão participando de um momento histórico para o esporte em Minas Gerais, e, principalmente, nós que somos a comissão de esporte, temos a obrigação de zelar pela prática desse incremento social que vai de encontro ao benefício das nossas crianças, ao benefício de toda a sociedade de Minas Gerais. E nós estamos aqui hoje, então, podemos falar, Coronel Henrique, que nós estamos cumprindo a nossa função. Essa comissão está cumprindo a função em olhar para aquelas atividades hoje que estão carentes desse apoio do poder público. E, quando nós aumentamos, incrementamos o incentivo fiscal, nós temos a certeza que esse recurso do poder público vai ser aplicado, de fato, na sua base, vai ser aplicado, de fato, na prática esportiva. Nós não temos hoje como aceitar o esporte hoje ser tratado da forma que vem sendo tratado por todos os outros governos. A cultura hoje, por exemplo, que não está errada, pelo contrário, está completamente certa, mas é uma legislação completamente e muito mais valorizada pela parte governamental de incentivos. Então, hoje, o esporte tem uma grande virada, tem uma participação importante nesse sentido, para que nós consigamos desenvolver projetos em todo o Estado. Estão aqui os representantes do esporte, e vou cumprimentar a todos o nome do Kelisson, porque nós temos certeza, Kelisson, que agora esse recurso vai ser aplicado lá na base. E todos os projetos incentivados nesse ano de 2024 terminaram em abril desse ano, ou seja, quantas escolinhas, quantas atividades esportivas tem agora no segundo semestre que ficarão à mercê de captação de recurso privado, ou seja, e na maioria dos casos eles não vão nem existirem. Então, nós precisamos que a prática esportiva seja cada vez mais incentivada no Estado e nós precisamos cada vez mais melhorar esse incentivo e a participação da sociedade como um todo. Então, parabéns a sua comissão, parabéns, Vitório, por estar presidindo esse momento tão importante e o coronel Henrique, que é um bravo lutador por essa questão, já tem muito tempo, não é, coronel, que está buscando esse incentivo e a gente agora conseguiu, a gente vai conseguir, com certeza, concluir essa matéria tão importante. Então, parabéns a todos. Viva o esporte. Muito bem, deputado João Júnior, para encaminhar o deputado Fábio Avelar. Senhor presidente, eu encaminho favorável também, quero aqui aproveitar a oportunidade, como desportista, como esportista que eu sou, parabenizar ao coronel Henrique esse projeto que a gente sabe de suma importância. Então, em nome de todos os secretários municipais, todos os secretários, ex-secretários municipais, em nome de todos os esportistas, agradecer, porque a gente sabe da dificuldade que é do município. O município não tem recurso, não tem investimento para o esporte local. Então, agora, é esperar que o projeto passe no plenário e também que o nosso governador sancione, porque precisamos é disso, cobrar, deputado coronel Henrique, para que seja sancionado e que aí, sim, o esporte tenha condição a cada dia de melhorar, porque a gente sabe da dificuldade que é. Quem está à frente sabe do que eu estou falando. não tem incentivo nenhum. Então, precisamos desse incentivo e eu encaminho o favorável. Meu voto é assim, presidente. Devolvo a palavra. Também encaminho sobre o projeto. Primeiro, parabenizar o coronel Henrique pelo belo projeto. Coronel Henrique, aniversaria hoje e nós aqui iremos conceder também a esse presente, já que desde 2019 ele tramita com esse projeto, trabalha em relação a ele sobre esse projeto na Assembleia, sobre a lei do incentivo ao esporte, que é uma lei inclusiva. Embora já tenha uma década de ultrapassada, ela é uma lei inclusiva. Imagine que se deixasse para o Estado gerir todas as ações de esporte em todos os cantos de Minas Gerais, como que isso se daria? Além de se tornar muito mais cara a política, se tornaria muito mais ineficiente, em razão de que os fazedores de esporte por todos os cantos de Minas Gerais, com a competência que tem sobre o assunto, prova disso. É que mais de 90% dos projetos são aprovados pela secretaria, demonstram ali na ponta que é possível fazer uma política de esporte com excelência. A lei do coronel Henrique, aí eu destaco toda a importância dela e o papel dessa casa, o papel do legislativo, que pode, eu sei que ela é desafiadora, à medida que o governo do Estado terá que cumprir, terá que, de uma certa forma, trabalhar para que ela vigore e seja aplicada, mas o mais importante dela, coronel Henrique, na minha opinião, é que ela aumenta o piso em 15 vezes, o que dá uma demonstração de que essa casa se colocou à disposição do segmento esportivo para realmente ampliar as ações de esporte por todas as Minas Gerais. Imaginarmos aí, só se já conseguimos isso, que esse piso que já está sendo aumentado pela lei em 15 vezes, seria uma mudança de chave na captação de recursos e também na execução deles. E falo isso, coronel Henrique, dando um testemunho de como é importante a sua ação nessa casa, sobre essa bandeira, a exemplo do que nós fizemos, para as pessoas terem a noção da importância disso. eu queria aqui só destacar um exemplo. Nós que recentemente, aqui no plenário da Assembleia, a casa discutiu sobre o ICMS da educação. Naquele momento, ao mexer naquela alavanca, deu a essa casa também oportunidade de mexer na alavanca dos outros ICMS. Eu que venho de uma cidade aqui na região metropolitana, Ribeirão das Neves, uma cidade conhecida, ao longo dos anos foi conhecida por ser uma cidade carcerária, uma cidade dos presídios, são cinco unidades prisionais e três anexos. A nossa cidade recebia, por ano, uma bagatela de dois milhões de reais por ter ali 11 mil apenados, aproximadamente. E, naquele momento, aqui nessa casa, com a nossa atuação, eu destaco aqui a força que foi dada pelo deputado Zé Guilherme, pelo deputado Rodrigo Lopes, nós conseguimos mexer na per capita na ocasião, nós conseguimos aumentar o ICMS prisional, estou dizendo isso pela importância da sua ação, deputado coronel Henrique. Ribeirão das Neves, que receberia dois milhões de reais apenas por ano, por ter toda essa mazela prisional, passa a receber por ano quase dez milhões de reais. Isso, ao longo de quatro anos, no exercício do nosso mandato, mostra o quão é importante essas nossas ações aqui na Assembleia, para que a gente consiga, de fato, melhorar e mudar a vida das pessoas. E aí, eu termino dizendo que o ciclo de debate que foi feito no último dia cinco por essa casa, riquíssimo na sua discussão, no seu debate, o segmento que já vem discutindo com os gabinetes, com o nosso gabinete, com o gabinete coronel Henrique, do João Júnior, do Fábio, por muitas vezes com o gabinete do deputado Dorgal Andrade, é, de fato, uma demonstração que foi dada ali naquele seminário que muitas outras coisas precisam ser feitas, muitas outras ações precisam ser feitas, e nós não nos furtaremos nessa comissão em fazer com que a política do esporte seja efetivada com excelência. Portanto, coronel Henrique, parabéns mais uma vez pelo projeto e um encaminho favorável também ao parecer. Em votação, o parecer, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 1630, de 2023, em turno único, de autoria do deputado coronel Sandro, que declara de utilidade pública a Confederação Brasileira de Tiro Prático com sede no município de Belo Horizonte. O relator da matéria, deputado João Júnior, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto, inserce a discussão, em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado coronel Henrique? Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Júnior? Voto é sim, presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, senhor presidente. Também voto sim ao projeto. Portanto, o projeto está aprovado. Requerimento 7319, de 2024, de autoria da deputada Leninha, que requer seja formulado voto de congratulações com Camila Soares Cardoso pela seleção do Chicago Square e por ser a terceira escolha do draft HNBA, principal liga de basquete feminino do mundo, nos Estados Unidos, defendendo o time do South Carolina, depois de uma temporada marcada por premiações em votação requerimento os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Requerimento 7370, de 2024, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, que requer seja formulado voto de congratulações com Gladstone Garcia pela vitória no Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico, faixa roxa realizada na Arena de Juventude do Rio de Janeiro, bem como pelo vice-campeonato na categoria absoluto, kimono, faixa roxa, meio pesado, Master 3. Em votação requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Passa a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Coronel Henrique, deputado que subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater sobre a realização em Belo Horizonte de uma etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, principal categoria de automobilismo do país, em discussão, requerimento, em votação, requerimento. Deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Indago aos deputados se querem fazer o uso da palavra. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o Coronel Henrique. Aproveitando, em sejo, nessa manhã histórica da aprovação, mais uma vez, a palavra de agradecimento, agradecimento ao nosso presidente, deputado Vitório, pelo relatório, por colocar em pauta essa matéria tão importante, agradecer aos deputados Fábio Avelar e João Júnior o voto favorável, mas agradecer, principalmente, todos aqueles representantes do esporte que estiveram nessa casa no último dia 5. A voz de cada um de vocês foi representada aqui nesse momento, demonstrações do poder de mobilização que o esporte possui. Serve como exemplo, e eu vejo aqui o Rafael e o Marcelo, ainda na nossa assistência, de levar a cada um que esteve aqui o nosso muito obrigado por estarmos juntos e poder dar essa resposta. Seria muito frustrante se nós não tivéssemos essa oportunidade. Então, isso foi possível graças à presença do povo, fazendo valer a sua voz aqui na Casa do Povo de Minas Gerais. E ressalto também, como foi citado aqui pelo nosso presidente, deputado Vitório, que hoje é meu aniversário e eu tive esse presente dessa aprovação do projeto, aguardado aí durante cinco anos, nessa manhã do dia 11 de julho. Muito obrigado, deputado Vitório, pela lembrança dessa data. que eu digo que eu ganho esse presente e divido esse presente com todos os representantes do esporte de Minas Gerais, a cada criança, a cada jovem que está em cada um dos 853 municípios precisando do esporte para a formação da sua cidadania, da educação e, como eu sempre digo, a formação da nacionalidade. Sentimentos muito caros, deputado Fábio Avelar, que o esporte oferece a nossa juventude, de disciplina, de patriotismo. O esporte é meritocrático e, às vezes, não é uma pauta que tem muito apelo de politicamente correto. Talvez falte, deputado João Júnior, tempo para que os nossos esportistas, para que os nossos professores de educação física, para que os nossos atletas deixem de treinar, deixem de frequentar as escolinhas e possam vir aqui para a porta da Assembleia ou para as audiências se fazendo representar. O pessoal do esporte não tem tempo para isso. Então, nós agradecemos mais uma vez essa mobilização que fizeram na última sexta-feira. Convido a todos para que, quando esse projeto, após ser aprovado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, estejam presentes no plenário dessa Casa, para que ele possa ser aprovado em primeiro turno e sermos mais um passo, darmos mais um passo na busca desse reconhecimento dessa situação tão importante que já foi tão bem comentada aqui por todos os colegas. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado e bom dia. Obrigado.